Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. Hoje um vídeozinho curto, rápido, pra gente responder uma pergunta que me aparece de vez em quando aí, que é, qual é o melhor tipo de graxeiras pra betoneira? As betoneiras antigas, elas vinham com uma betoneira tipo um copinho assim, em que a gente tirava a tampa do copinho, enchia a graxeira de graxa, enchia o copo de graxa e rosqueava o copo em cima. E ao longo do tempo ia rosqueando, dando umas rosqueadas naquele copinho, e aí ele ia engraxando aí. Os modelos modernos, como vocês sabem, tem uma graxeira que é um biquinho, em que tu chega, engata o bico da graxeira e engraxa ali e tudo mais. Coisas complicadas com a graxeira de bico, tá? A graxeira de bico muitas vezes ela se entope fácil, a graxeira de bico às vezes o bico não tape 100%, alguém bateu em cima, tu vai botar a maquininha, ele já não veda bem como tem que ser, então complica bastante com relação a isso, mas em contrapartida, ele é o bico certo para engraxar com relação à velocidade de engraxamento. Bota a engraxadeira lá e vai, ele toca a ficha e engraxa muito bem. Só que o modelo antigo, tu tem que botar na cuba e apertar, aí quem conhece betoneira sabe que o cubo de cima do tambor ali é um cubo grande, e aí até quanto tempo tu vai levar enchendo o copinho ali? Geralmente, para aqueles que conhecem, já estão acostumados, quando você tem que encher, o cara bota a graxeira ali, enche a graxa e aperta com o dedo para dentro e vai botando graxa e apertando com o dedo, vai ser um pouquinho mais rápido. Lembrando também que tu consegue tirar o copo, a tampa do copo, botar o bico da graxeira para dentro, da graxeira no fundo dessa graxeira de copo, e bombear a graxeira, ele vai botar a graxa para dentro até ele começar a espirrar ali. Isso aí funciona, já fiz algumas vezes aqui, funcionou muito bem, e aí depois que tu encheu, aí tu consegue fazer a adequação ali para rosquear e botar. O bom é que ele é comprido, tu consegue rosquear bastante para dentro, ele vai uma bucha aí de graxa para dentro, aí tu vai fazendo a troca. Então, pesando os dois tipos de graxeira, não tem muito o que a gente pesar, são duas coisas diferentes. Primeiro, quando tu não tem engraxadeira, é muito melhor uma graxeira de copo, quando tu não tem engraxadeira. Mas quando tu tem engraxadeira, é mais vantagem, mais rápido o tubinho ali, o biquinho de engraxar. Levando em consideração aqueles amassão ali que pode acontecer, os amassados e tudo mais, me perguntam assim, o que tu acha melhor? Eu sou muito do rústico assim, eu não tenho problema em talvez demorar um pouco mais, talvez eu escolheria a de copo, mas escolheria a de copo, aquela que tem um copo grande em cima, que tu consegue botar bastante graxa e quando tu dá uma girada, ele mete graxa lá para dentro. Tem alguns modelos assim, a rosca lá na ponta 3 oitavo ou 916 talvez, depende de tudo da parte da rosca ali, mas tem umas graxeiras grandes de copo, que para mim eu acho que se eu estivesse no meio do mato lá onde eu moro, acho que seria melhor porque eu não tenho engraxadeira. Se eu não tiver, outra coisa, não é só não ter, só ter engraxadeira. Vai que a engraxadeira não funciona, porque às vezes os reparos estão com problema. E as engraxadeiras novas que tem no mercado são bem complicadas de comprar, às vezes elas rompem reparos parada. Tu vai fazer funcionar e ela de parada ali, quando está parada, tu vai fazer funcionar de novo e o reparo foi. Então é bem importante dar uma analisada assim. Eu acho que eu escolheria a de copo, mas com aqueles copos grandes, não podia ser copinho pequeno, a não ser obviamente os copos pequenos para mancais ali e tudo mais, para volante, coisa assim. Seria importante, mas no cubo lá, teria que ser aquela graxeira que tem um copão grande, que tu enche aquilo ali com a espátula ali, fecha o copo, aperta, quando tu vai apertando ele chega a sair um esguicho na ponta da base dele lá e aí funcionaria bem para a parte do cubo de uma betoneira. Quando a betoneira é pequena, talvez aí a normal poderia ser utilizada o copinho pequeno, né? Mas eu sou às vezes retrógrado, gente, então vocês me perdoem por isso. Eu só levo em consideração o pensamento de que, pelo menos, se tu tiver aquela graxeira ali, nunca vai entupir. Se tu entupir, tu vai desrosquear ela, passar um arame ou até um gai de pau ali por dentro, já vai desentupir, tu bota no lugar e tu só precisa ter graxa e aquilo ali. E acabou essa história. Então, levando em consideração isso, eu gostaria de ter essa aí para não ter problema. Se por um acaso eu fosse trabalhar, o problema é que tu está trabalhando sempre, tu tem que engraxar sempre. Então, o bom é sempre ter umas graxeiras reservas para te ter aí quando se fala na graxeira de bico e sempre manter a engraxadeira inteira ali direitinho e usando ela sempre e cuidando dela para não danificar aí os reparos internos aí para conseguir fazer a engraxada certinha como tem que ser. Tá, gente? Espero ter me feito entender. Tem alguns modelos de máquinas antigas que tem esse tipo de graxeira. Se tu já viu esse tipo de graxeira, deixa nos comentários aqui. Se tu já teve uma betoneira assim, também deixa nos comentários. Um abraço para cada um de vocês. Espero ter ajudado com esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Até mais.